Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bem, olha o que aconteceu com o meu celular. Eu fui ontem na minha mãe, à noite, deixa eu ver, de tarde, né? Busquei a Rebeca, passei lá. E, normalmente, eu... o meu celular eu só uso com capa, isso aqui é a capa dele, ó. Só que eu tinha tirado ele da capa pra botar um fone de ouvido, porque ele tem um fone que não entra aqui, sem a capa. E aí, eu ia chegando na minha mãe, descendo a escada, colocando a capa de novo, porque eu tirei o fone e ia botando a capa de novo. Meu celular caiu numa altura de menos de um metro, e, assim, de cara no chão. Eu já sabia que não tinha acontecido nada, porque ele tava sem capa, mas caiu muito baixinho, assim, e caiu, assim, muito sem... Não saiu rolando, não caiu igual cai no chão, pá, igual um tijolo, não. Deu uma caidinha de leve. E aí, olha o que aconteceu com ele. Não, vocês não tão vendo, eu tô vendo aqui pela câmera. Vocês não tão vendo como ele tá? Olha aqui. Porque eu tô na frente do... do... da janela, olha, olha aqui. Gente, meu celular novinho, olha. Quer dizer, novinho não, acho que ele já fez um ano. Mas, olha, o celular caro pra caramba. Do resto ele tá perfeitinho, ó. E... Você vai tentar ligar ele, olha o que acontece. Agora não acontece nada, porque ele deve ter descarregado. Mas ele ficava, assim, só piscando numa parte da tela. Só uma luz, assim. Ou seja, não tava funcionando. Só que quando me ligavam, me mandavam mensagem, ele chamava. E a mensagem, tudo assim. Então, eu tô sem celular, meu chip tá nesse celular e tudo. Então, eu vou levar agora pra ver se tem conserto. Quer dizer, conserto deve ter. Agora, vamos saber se vale a pena consertar. E eu não quero, de forma nenhuma, comprar outro. Até porque esse celular é muito bom. Ele funciona muito perfeitamente. Funcionava, pelo menos. E ele não foi barato. Então, eu não quero trocar ele. Ó. Tá vendo? Então, eu vou sair agora. Acabei de editar um vídeo. Vou sair agora de manhã ainda. Eu fiquei... Eu pesquisei ontem. Que foi ontem, né? Uma assistência técnica. Lá no centro. Até perto da escola da Rebeca. Abri 9 horas. Agora é só um... Acho que é 9h20, mais ou menos. Então, eu vou lá pra ver se eu consigo consertar ele. E também ainda tem outro porém. Quando que vai consertar? Porque eu também tenho compromisso que eu preciso do celular. Então, eu fico assim. Gente, eu não posso ficar muito sem celular. E hoje é sexta. Quer dizer, eu não sei se abre amanhã a assistência. Ou se eu vou ter que ficar sem celular até segunda, terça. Quantos dias vai demorar? Então, eu vou levar lá. Se eles falarem que vai demorar muito, eu vou tentar ir em outro lugar. E é isso, gente. Tô muito chateada que o meu celular quebrou, assim. Desse jeito, ó. Sempre tive tanto cuidado. E ele escorregou da minha mão. E caiu, assim, menos de um... Bem menos de um metro. E esses celulares de hoje em dia... Não sei se vocês já repararam também. Celulares antigamente... Porque eu podia cair. Você podia deixar ele cair. Descer escada abaixo. Porque ele não acontecia nada. Esse de hoje em dia... Igual eu já tive um... Quando eu morava em Cabo Frio. Que ele caiu da cama. Uma altura de 50 centímetros. Caiu da cama. Já era. Acabou o celular. Novo também. Era o celular da Sony até. E tá assim, os celulares de hoje em dia. Então eu vou levar lá. E torçam por mim. Que tem esperança pra consertar esse celular. E vou levar vocês comigo, né? Gente, tá indo pra casa agora, ó. Tô andando aqui na beirada do rio. E já coloquei o celular consertar. Vocês não adivinham quanto ficou. O que é que tá passando, gente? Eu vou falar com vocês. Então... Como o celular tava funcionando. Tipo assim, se alguém ligava. Ele chamava. Quando eu botava o dedo pra desbloquear com a digital. Ele desbloqueava. Então ele... O moço falou que ele tá funcionando. O sistema tá funcionando. Então o mais caro. Que é a placa. Tá funcionando. Porém a tela. O sistema de vídeo. Tá todo sem funcionar. Então ele vai trocar a tela. Inclusive. É... O meu celular é tipo uma cor... Peraí, gente. Rapidinho. O meu celular é tipo uma cor ouro rosa. E se ele conseguisse essa frente dessa cor. Ia ter que vir de Curitiba. Então ia demorar uns 10 dias corridos. Ou mais. Pra ele me devolver o celular. Porém ele tem um fornecedor em Friburgo. E esse fornecedor. Só tem a frente branca. Então o meu celular vai ficar com a frente branca agora. Tudo bem. Porque a parte de trás sempre fica tapada com a capa mesmo. E aí... Hoje é sexta. Ele vai conseguir me entregar talvez amanhã. Porque amanhã eles fecham meio dia. Talvez. Mas o certo mesmo. A previsão é pra segunda-feira. E é isso aí. Vou ter que esperar. Ah, esqueci de falar o valor com vocês, gente. Fiquei chocada quando fiquei sabendo o valor. 770 reais. Mas Paty, vale a pena. Pagar esse dinheirão. Não é melhor comprar outro. Aí que eu tenho aprendido nesses sites de finanças. A gente tem mania de pensar muito errado. Vale muito mais a pena você consertar o celular por 770 do que você pegar e comprar um por 1500. Porque no caso o meu celular não tem outro defeito. Ele é novo. E fora que no caso do modelo do meu. Que custou... Que custou... Mais 3 vezes mais. Mais 3... Custou mais 3 vezes... Mais do que 3 vezes mais desse valor. Porque ele é um celular bem... Bem caro. Então pra mim vale super a pena. Pra esperar o celular fechar. E foi isso, gente. Eu vou ter que esperar meu celular ficar pronto. E até lá... Eu tô com o celular agora que era o antigo da minha mãe. Inclusive que eu acho que tá com problema no áudio. Agora que eu lembrei. Vou começar a filmar na câmera. Quando chegar em casa eu vou pegar a câmera. E aí, gente. Ó. Vou falar um pouco em baixinho. Tô até com o fone pra não falar muito alto. Porque já é de noite. E hoje é domingo, né, gente. Como vocês estão percebendo. Eu acho, né. Não sei. O meu celular ainda não tá pronto. O moço falou que ia tentar pra sábado. Mas pelo visto ele não conseguiu. Então ele disse que certeza era segunda. Então eu vou lá. E esse fim de semana eu fiquei meio off. De tudo. Porque tudo tá aberto no meu celular. Algumas coisas tão abertas no computador. Mas a grande maioria tá aberta no celular. Então muita coisa assim. Eu fiquei sem ter como mexer. E, gente. Eu vou guardar comida agora. Eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz no almoço hoje. Foi uma comida bem gostosa. Nada diet, nada light. Não tô fazendo assim essas de retas nenhuma. Mas, tipo assim. É melhor comer uma comida deliciosa feita em casa. Do que um hambúrguer, uma pizza, né. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá muito gostosa. Não sei como tá agora que tá frio. Mas, ó. Fiz arroz. Eu digo assim que eu não sei como tá agora o visual, né, gente. Ó. Esse feijão que tá com linguiça. Daí eu fiz uma costelinha pela primeira vez na vida, né, gente. Comprei essa aqui que já é temperada. É só botar no forno. Ó. Ficou bem gostosa, gente. Aquela ali é gordurinha que endureceu. E o que eu mais achei gostoso. Vou mostrar pra vocês agora. Gente, o que eu mais achei legal e delicioso foi essa farofa. Que eu aprendi a fazer tem pouco tempo. E ela é assim, né. Tem linguiça, tem bacon, tem cenoura, tem batata palha. E no tempero, como já tem o sal dessas carnes, eu uso só um pouquinho de... Aquele negócio gril, né. Que não gosto de botar na pipoca. Bem pouco. Então, esse foi o meu almoço de domingo. Aliás, eu nem jantei. Isso, né. Eu só almocei. Porque na janta, né, tem que ser uma coisa mais leve. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não sei como tá o áudio, o vídeo inteiro. Porque não é meu celular. Mas é isso, gente. Foi o que deu pra gravar pra vocês. E também por isso, pelo celular que ficou sem vídeo no final de semana. Como eu não confio nesse celular. Porque esse aqui, que eu tô usando, é o que era velhinho da minha mãe. Tô pensando, eu vou gravar um monte de vídeo pra depois ficar ruim. E eu poder usar. Vou ficar um monte de vídeo ruim. Então, se ficar ruim, vai ser só esse aqui, tá bom? Que amanhã eu já pego o celular. Um beijo. Ai, ó o coquinho, ó. Não posso deixar de fazer. Se eu quiser o cachinho bem bonitinho amanhã. Beijo, gente. Eu não sei porque eu tô com o fone no ouvido, né. Eu só era pra eu estar segurando isso aqui. Beijo. Fragile. 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 Fragile.